Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao 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 Teu, meu Mestre A olhar com Teus olhos E doar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Ó Deus, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Ó Deus, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre